Você já se perguntou se a cenoura cozida engorda ou emagrece? Muitas pessoas ficam em dúvida sobre os efeitos desse alimento tão comum na alimentação diária. Afinal, sabemos que a cenoura crua é altamente recomendada para uma dieta saudável. Mas será que quando cozida ela mantém os mesmos benefícios ou pode acabar favorecendo o ganho de peso? Se essa dúvida também passa pela sua cabeça, hoje vamos esclarecer tudo o que você precisa saber sobre a cenoura cozida e como ela pode influenciar o seu peso. A cenoura é um vegetal rico em nutrientes, amplamente utilizado em diversas receitas e combinações culinárias. No entanto, quando falamos em dietas para emagrecer, muitos se perguntam se a versão cozida é a melhor opção. Além disso, outras pessoas acreditam que o cozimento possa alterar suas propriedade se aumentar a quantidade de carboidratos digeríveis. Essas dúvidas surgem principalmente por conta do aumento do índice glicêmico após o cozimento. Mas será que isso é realmente um problema? Ao longo deste vídeo, vamos abordar todos esses pontos de maneira clara e descomplicada. Vamos explorar os benefícios nutricionais da cenoura cozida, sua relação com o emagrecimento e se ela deve ou não fazer parte da sua alimentação. Portanto, se você está curioso sobre esse tema, fique com a gente até o final. Ah, e antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todas as dicas de saúde e emagrecimento. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos começar! Falando mais sobre a cenoura, ela é amplamente conhecida por ser um dos vegetais mais versáteis e fáceis de incorporar em várias refeições. Seja em saladas, sopas ou como acompanhamento, a cenoura é um ingrediente chave em muitas cozinhas ao redor do mundo. No entanto, o impacto da cenoura cozida no seu peso corporal vai além de simplesmente como ela é preparada. A maneira como você a consome, a quantidade e os outros ingredientes com os quais você a combina podem fazer uma grande diferença nos seus resultados. Muitas vezes, a preocupação em relação ao cozimento de alimentos está associada ao aumento do índice glicêmico, que mede a rapidez com que um alimento eleva os níveis de açúcar no sangue. No entanto, é importante lembrar que esse é apenas um aspecto de uma dieta equilibrada. Focar apenas no índice glicêmico pode fazer com que você perca de vista o valor nutricional total dos alimentos, se suas contribuições para a saúde. Agora que entendemos o básico, vamos entrar em mais detalhes sobre as propriedades da cenoura A cenoura é um vegetal muito nutritivo, seja crua ou cozida, e está presente em dietas ao redor do mundo. Mas você já se perguntou como o cozimento afeta suas propriedades. Vamos entender isso agora. Em sua forma crua, a cenoura é rica em beta caroteno, que é convertido em vitamina A no corpo. Essa vitamina é essencial para a saúde dos olhos, pele e sistema imunológico. Além disso, a cenoura é uma excelente fonte de fibras, ajudando na digestão e contribuindo para a saciedade, o que é fundamental em dietas de emagrecimento. A cenoura também contém outras vitaminas e minerais importantes, como a vitamina C, potássio e antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento precoce e a proteger o corpo contra doenças. Agora, quando a cenoura é cozida, alguns desses nutrientes podem sofrer alterações. O cozimento tende a amolecer as fibras e a aumentar o índice glicêmico, Ig, do alimento, o que significa que os açúcares naturais da cenoura são liberados mais rapidamente na corrente sanguínea. Isso pode parecer uma desvantagem, já que alimentos com Ig elevado costumam ser associados a picos de glicose e, consequentemente, ao ganho de peso. No entanto, a cenoura cozida ainda tem um índice glicêmico relativamente baixo quando comparada a outros alimentos, como batatas ou arroz. Você sabia dessa diferença no índice glicêmico entre a cenoura crua e a cozida? Deixe aqui nos comentários se essa informação foi novidade para você. Além disso, o cozimento pode até melhorar a biodisponibilidade de alguns nutrientes, como o beta-caroteno. Isso significa que, em sua forma cozida, nosso corpo pode absorver mais facilmente a vitamina A da cenoura. Ou seja, apesar da mudança no índice glicêmico, a cenoura cozida continua sendo uma ótima fonte de nutriente, se não deve ser vista como vilã para quem busca emagrecer. A cenoura cozida também pode ser uma escolha excelente para quem tem dificuldades digestivas ou está em recuperação de algum problema gastrointestinal. O cozimento quebra algumas das fibras mais duras presentes na cenoura crua, facilitando a digestão e a absorção de nutrientes. Portanto, se você tem problemas digestivos, como síndrome do intestino irritável, a cenoura cozida pode ser uma opção mais suave e amigável para o seu sistema digestivo. Outro ponto a ser destacado é que a cenoura cozida pode ser um aliado no controle do apetite. Como o cozimento amolece as fibras, ainda assim ajuda a promover a saciedade, o que pode impedir que você coma em excesso durante as refeições. Essa característica é especialmente útil se você estiver seguindo uma dieta de controle de peso e buscando reduzir a ingestão calórica. A cenoura cozida traz uma série de benefícios à saúde. Seja você uma pessoa que está em busca de perder peso ou simplesmente deseja uma alimentação mais equilibrada. Vamos explorar alguns desses benefícios mais a fundo. Saúde dos olhos. Como já mencionado, a cenoura é famosa por ser rica em beta-caroteno, que é convertido em vitamina A. Essa vitamina é crucial para a manutenção da visão saudável. Além de prevenir problemas de visão, como a cegueira noturna, o consumo regular de cenoura pode reduzir o risco de degeneração macular, uma condição que afeta principalmente os idosos. Fortalecimento do sistema imunológico. Além da vitamina A, a cenoura também é rica em antioxidantes e vitamina C, que são essenciais para fortalecer o sistema imunológico. Consumir cenouras regularmente pode ajudar seu corpo a combater infecções e doenças, incluindo gripes e resfriados. Controle do colesterol. A cenoura cozida, assim como a crua, possui fibras solúveis que ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Essas fibras capturam o colesterol e auxiliam na sua eliminação, o que contribui diretamente para a saúde cardiovascular. Incluir cenoura na sua dieta pode, portanto, ser uma boa estratégia para quem quer melhorar a saúde do coração. Melhora da digestão. As fibras presentes na cenoura são fundamentais para o bom funcionamento do sistema digestivo. Elas ajudam a regular o trânsito intestinal e podem prevenir a constipação. Além disso, as fibras também proporcionam uma sensação de saciedade, o que é ótimo para quem está tentando perder peso, pois ajudam a reduzir o apetite entre as refeições. Pele saudável. As propriedades antioxidantes da cenoura também beneficiam a pele, protegendo-a contra os danos causados pelos radicais livres. Além disso, a vitamina C é fundamental para a produção de colágeno, que mantém a pele firme e com elasticidade. Portanto, consumir cenoura regularmente pode ajudar a manter uma pele mais jovem e saudável. Com todos esses benefícios, é fácil entender por que a cenoura deve fazer parte da sua dieta. E mesmo que o índice glicêmico aumente com o cozimento, isso não significa que você precisa cortar a cenoura cozida da sua alimentação se está buscando emagrecer. Pelo contrário, seus benefícios superam esse pequeno detalhe. Além dos benefícios citados, a cenoura é um vegetal de fácil acesso e baixo custo, o que a torna uma escolha acessível para a maioria das pessoas. Pode ser comprada fresca em mercados e feiras, e seu tempo de armazenamento é relativamente longo, quando guardada adequadamente. Isso faz com que seja prática e conveniente tê-la sempre à mão para incluir em diversas refeições. Outro ponto interessante sobre a cenoura cozida é a sua versatilidade culinária. Além de poder ser consumida sozinha, ela pode ser incorporada em sopas, purês, saladas e acompanhamentos. Essa flexibilidade permite que você varie o consumo de cenoura sem se cansar de seu sabor ou textura. Mesmo cozida, ela ainda mantém uma doçura leve e saborosa, que agrada o paladar e pode até ajudar a reduzir a vontade de consumir doces em excesso. Por último, vale mencionar que o consumo regular de cenouras pode ajudar a equilibrar o pH do corpo. A cenoura é considerada um alimento alcalino, o que significa que ela ajuda a neutralizar a acidez no corpo, e pode reduzir o risco de inflamações e doenças associadas à acidificação, como artrite e outras condições inflamatórias. Agora que você já conhece as propriedades e os benefícios da cenoura cozida, a pergunta permanece. Ela engorda ou emagrece? A resposta não é tão simples quanto sim ou não, pois depende de como você a incorpora à sua dieta. A cenoura cozida, por si só, não é um alimento que causa ganho de peso. Ela é baixa em calorias e rica em fibras, o que significa que você pode consumi-la em quantidades razoáveis sem se preocupar com o aumento significativo de calorias. A cenoura cozida tem aproximadamente 35 calorias por 100 gramas, o que a torna um alimento leve e saudável para incluir em uma dieta balanceada. No entanto, é importante prestar atenção nos acompanhamentos e na quantidade de cenoura que você consome. Por exemplo, se você costuma consumir cenoura cozida com manteiga, molhos cremosos ou outros ingredientes ricos em gordura e calorias, isso pode aumentar o valor calórico da refeição e, potencialmente, contribuir para o ganho de peso. Portanto, o segredo está em como você prepara e consome a cenoura. Optar por cozinhá-la no vapor ou em água, sem adicionar grandes quantidades de gordura, é a melhor maneira de mantê-la saudável e benéfica para o emagrecimento. Outro ponto a considerar é que o aumento do índice glicêmico após o cozimento da cenoura não significa que ela deva ser evitada. Embora alimentos com índice glicêmico mais alto possam causar picos de açúcar no sangue, a cenoura ainda possui um IG moderado e, quando consumida com moderação e em combinações balanceadas, não terá um impacto significativo no seu peso. A cenoura cozida, por ser um alimento leve e de baixa caloria, é excelente para aqueles que estão buscando uma dieta de emagrecimento. Sua alta concentração de fibras também ajuda no processo de saciedade, o que significa que você provavelmente sentirá menos fome entre as refeições, evitando lanches desnecessários. Isso a torna uma opção excelente para incluir no almoço ou no jantar, especialmente em dietas que visam o controle do peso. Por fim, é importante lembrar que nenhum alimento, por si só, tem o poder de engordar ou emagrecer. O equilíbrio da sua dieta como um todo, junto com o estilo de vida que você leva, são os fatores determinantes para o controle do peso. A cenoura cozida pode ser uma excelente aliada, desde que consumida de forma equilibrada e como parte de uma alimentação saudável e variada. Para aqueles que praticam atividades físicas regularmente, a cenoura cozida pode até ser uma ótima escolha de pré-treino, já que fornece energia de liberação rápida e nutrientes essenciais para o desempenho físico. Assim, ela pode contribuir tanto para o emagrecimento quanto para a melhoria da performance durante o exercício. Em resumo, a cenoura cozida pode ser um excelente aliado para a saúde e para o emagrecimento, desde que seja consumida com moderação e preparada de forma adequada. Ela é rica em nutrientes como o beta-caroteno, vitaminas, fibras e antioxidantes, que proporcionam benefícios significativos à saúde, desde a melhora da visão até o fortalecimento do sistema imunológico. Se você está em uma jornada para perder peso, a cenoura cozida pode ser uma opção leve e nutritiva para incluir em suas refeições. No entanto, fique atento aos acompanhamentos e evite prepará-la com ingredientes calóricos que possam comprometer o valor nutricional do prato. Com todas essas informações em mente, esperamos que você se sinta mais seguro em incluir a cenoura cozida na sua dieta de forma saudável. Lembre-se de que o segredo está no equilíbrio e na combinação de alimentos ricos em nutrientes. Com moderação e boas escolhas alimentares, a cenoura cozida certamente pode ser uma aliada no seu processo de emagrecimento. Por fim, gostaríamos de saber, você já costumava consumir cenoura cozida em suas refeições? Como você gosta de prepará-la? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais dicas sobre saúde e alimentação. Até o próximo vídeo! A cenoura, além de ser um alimento acessível e fácil de encontrar, também oferece benefícios práticos para o dia a dia. Ela pode ser armazenada por longos períodos e incorporada em uma ampla variedade de pratos, desde saladas até sopas e refogados. Por isso, adicionar a cenoura à sua dieta pode ser uma decisão simples, mas altamente benéfica.